E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, estou falando aqui com o pessoal do sétimo ano, né? Então, estamos começando mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor aqui da rede municipal de Feira de Santana e eu vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, meu óculos tem uma armação azul, hoje eu estou vestindo uma camisa amarela e por cima dessa camisa um jaleco branco. Vou apresentar aqui o nosso slide para a gente ver sobre o que a gente vai conversar hoje, né? No momento Saberes e Viveres, o tema de hoje, acidentes com animais peçonhentos. E agora, será que a gente vai ver aqui? Animais peçonhentos, você sabe o que é isso? Vamos aprender. Então, para começar, a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é peçonha e o que é veneno. Aí você deve estar se perguntando, ué, não é a mesma coisa? Peçonha e veneno não são a mesma coisa? Não são, tá? A gente só pode chamar de peçonha uma substância que ela vai ser produzida por uma glândula de um animal, então é parte do reino animal, é algo produzido por um animal, e além de ser produzido por uma glândula, precisa ser inoculado. Inocular significa injetar, colocar para dentro, né? Então, precisa, esse animal, ele precisa ter alguma estrutura, seja espinho, dente, ferrão, alguma coisa que coloque essa substância dentro do corpo do ser humano ou de qualquer outro animal que esteja sendo atingido, certo? Então, a peçonha, ela vai ser colocada dentro do corpo de alguém. Já o veneno, ele pode ter várias fontes, pode ser produzida por um animal, pode ser produzido por uma planta, pode ter origem mineral, né? Está disponível lá na natureza e não deixa de ser um veneno. Então, ele vai ser absorvido por contato, por inalação. Se a pessoa respirar um gás vulcânico, por exemplo, ela pode ser envenenada. Se a pessoa encostar numa planta que tem uma substância ali que causa uma irritação na pele, pode ser um veneno. Alguns sapos, salamandras, produzem bastante veneno na superfície, na pele, e aí quando a pessoa encosta, ela pode ser envenenada. Se comer, então, algumas plantas, alguns animais são venenosos, e aí se a pessoa ingere, se um outro animal ingere, come, a pessoa vai ter um envenenamento, certo? E esse envenenamento, ele pode ser desde leve até grave. Pode causar uma irritação ou pode fazer com que a pessoa pare de respirar, por exemplo, né? Então, vamos focar hoje mais nos peçonhentos, nos animais peçonhentos, que são aqueles que provocam mais acidentes, certo? Então, aqui alguns exemplos, olha só, as serpentes, né? Elas são peçonhentas. Quando elas têm essa substância capaz de causar um mal, ela é peçonhenta. Tem algumas serpentes, algumas cobras que não têm essa peçonha, e por isso elas não fazem mal nesse sentido, né? De, entre aspas, porque é uma palavra que a gente usa mais, envenenar quem é mordido por essa cobra. As abelhas, elas têm o ferrão, marimbondo, tem o ferrão, né? Então, ela tem uma estrutura que vai colocar essa substância dentro do corpo de quem está sendo contaminado por essa substância. No caso da serpente, você vai ter aí peçonhas diversas, que podem causar desde sintomas leves até levar à morte. No caso da abelha, a peçonha da abelha, ela vai causar uma irritação, uma inflamação local, né? Então, vamos passando aqui. E venenos? Olha um exemplo aí super comum no Brasil. Essa planta linda, né? É chamada Comigo Ninguém Pode. As folhas dessa planta produzem uma substância muito venenosa, né? Dependendo do estado de saúde da pessoa que é envenenada por essa planta, se de repente a pessoa foi lá e comeu um pedaço dessa folha, ela pode, desde passar mal, até mesmo em casos graves, chegar a óbito, né? Então, olha só. Uma planta muito bonita, muitas casas, tenha Comigo Ninguém Pode, e a gente tem que ter cuidado com ela, porque ela é venenosa. Cogumelos. Não são todos os cogumelos que são venenosos. A gente tem vários cogumelos aí que são comestíveis. Então, o que é que você precisa ter atenção? Se você vai comer um cogumelo, tem que ser um cogumelo que a gente já saiba, que o ser humano já tem o conhecimento e que ele é comestível. Você não pode chegar num quintal, nascer um cogumelo no seu quintal, você vai lá e come. Não pode. Porque você pode ter uma dor de barriga muito forte, vômitos muito fortes. Alguns cogumelos podem matar, certo? Como eu tinha falado mais cedo, sapos, pererecas e rãs que tem o corpo assim todo coloridinho, geralmente essas cores vivas são para te alertar, ó, cuidado comigo, eu sou venenoso. Então, esses sapos, pererecas e rãs com as cores bem fortes, assim, vermelhos, amarelos, azuis, tem um azul que é a coisa mais linda, mas você não pode encostar nele, porque se você tocar, você pode ser envenenado. E como eu tinha dito, venenos de origem mineral também, né? Então, lá na natureza, não foi nenhuma planta, nenhum animal, nenhum fungo que produziu, é simplesmente um gás tóxico, venenoso, que pode fazer a pessoa passar muito mal. E aí, agora, gente, por que eu estou colocando esse alerta gatilho em letras vermelhas e garrafais? Eu sei que existem muitas pessoas que têm fobias, né? E alguns dos animais peçonhentos que eu vou mostrar, eles causam fobia em muita gente. Então, se você, por acaso, é sensível a imagens, eu já até mostrei imagens de cobra ali, né? Mas se você é sensível a imagens de serpentes, aranhas e outros animais peçonhentos, eu sugiro que você fique atento para desviar, ou então, se for o caso, né? Se você realmente tiver uma condição, assim, de muita aversão a essas imagens, passa para a próxima aula, é melhor. Não quero ninguém passando mal por conta da minha aula. Então, vamos lá. Vamos conhecer agora os principais causadores de acidentes com animais peçonhentos no Brasil e no mundo, né? A gente tem aí as aranhas. Toda aranha, ela tem um certo nível de peçonha, certo? Todas as aranhas têm peçonha, porque elas são animais predadores. Elas vão usar essa peçonha para paralisar uma presa, para paralisar uma mosca, uma borboleta. E aí, aquele bicho ali, vivo, porém paralisado, fica mais fácil da aranha se alimentar. Sabia disso? Então, essa função da peçonha é para ela predar. Só que aí, o que acontece? Se ela tem essa arma, essa peçonha, e algum outro animal entra em contato com ela, ela vai querer se defender. Então, é por isso que acontecem acidentes com aracnídeos, né? Com aranhas, escorpiões. Porque esse bicho está tentando se defender. Diferente do que a gente pensa, né? Do que algumas pessoas pensam, a aranha, ela não tem ferrão, né? Geralmente, abelha, marimbondo, o próprio escorpião, tem aquele ferrão aqui, né? Na parte de trás do corpo, no bumbum do animal. Na aranha, essa peçonha, ela vai ser inoculada por esses órgãos aqui, ó. São as chamadas quelíceras. São como se fossem dois dentinhos que a aranha tem na frente, perto da boca. E aí, ela injeta o veneno por essas duas quelíceras, duas agulhinhas que ela tem perto da boca, certo? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Uma das aranhas mais venenosas. Quem aí gosta de filme de super-herói? Vocês devem estar associando, ó, que o símbolo daquela super-heroína viúva negra é essa marquinha vermelha aqui, né? Pois é, isso é um animal chamado viúva negra. E é uma aranha que tem um veneno bem potente. E aqui uma caranguejeira que nem são das mais venenosas, sabia? A gente tem muito medo da caranguejeira, mas ela nem é das mais venenosas. Uma picada de caranguejeira não faria tanto mal a um ser humano. Muito pior são esses pelinhos aqui que ela tem. Que esses pelinhos, sim, eles são bem urticantes. Eles causam muita coceira. Olha elas aqui. Serpentes, né? Também muitas cobras são peçonhentas. Muitas que eu digo assim, não são todas, né, gente? Tem muitas cobras que não têm peçonha. Elas são inofensivas, tá? Aqui eu trouxe dois exemplos. Essas são bem peçonhentas. Eu já ia falar venenosas, ó. Tá vendo como a gente confunde? Essa é a naja. É uma cobra que tem lá na Ásia, África, e ela é muito peçonhenta. E essa daqui é a cascavel, que acontece em toda a América, inclusive aqui no Nordeste. Então essas cobras são bem peçonhentas mesmo. E os escorpiões? Chega a dar medo olhar para uma imagem dessa, né? Pois os escorpiões, eles são parentes das aranhas, só que ao invés de inocularem a peçonha pelas quelíceras, que eles também têm quelícera, aqueles dentinhos que eu falei para vocês, eles têm esse órgão, que é um ferrão, né? É um aguilhão, uma agulha no final do abdômen, onde essa bolsinha, tá vendo que antes do espinho tem uma bolinha? Uma parte mais redondinha? Isso aqui é uma glândula de veneno. Perdão, glândula de peçonha. E aí ele inocula essa peçonha através dessa agulha aí. Também é uma peçonha para predação. Ele usa para matar os animais que ele vai comer. Mas se o ser humano mexer com esse escorpião, para se defender, ele vai causar um acidente. Usa imenóptera em geral. Imenóptera é um grupo de animais que a gente conhece como abelha, formiga e marimbondo, né? Ou vespa. Todos eles, todos eles têm ferrão, né? Têm peçonha. Todos eles não, perdão. Algumas abelhas não possuem essa peçonha, não possuem o ferrão. Mas o marimbondo aí, um exemplo, essa pessoa acabou de ser ferroada. Então, aqui no lugar vai ter inchaço, vai ter dor. Em alguns casos a pessoa pode ter febre. Se for alérgica, pior ainda o caso, né? Quem aí já foi picado por um marimbondo, dói pra caramba. E aqui eu trouxe dois exemplos de formigas. Toda formiga tem ferrão. Por mais que algumas, elas não piquem e aí não ferroem e por isso não causem essa dor da ferroada, toda formiga tem ferrão. Às vezes ele fica um pouquinho escondido. Essa daqui, gente, é considerada uma das ferroadas mais dolorosas do reino animal. Essa é a paraponera clavata. Esse é o nome científico dela, mas ela acontece lá na Amazônia e o pessoal chama ela também de formiga bala, né? Em inglês, bullet ant. Porque a dor da ferroada dessa formiga é comparável com o tiro. Imagina, gente. Que dor miserável. E aqui a gente tem a solenopsis. É uma formiga que acontece aqui na América do Sul bastante. Lá em outros países é conhecida como formiga argentina, mas ela existe aqui no Brasil também, na Amazônia, no Nordeste. E ela tem muita peçonha, tá? A substância produzida por ela dá muita dor quando ela pica e muita coceira também. E as abelhas, né? Às vezes a gente fala muito de abelha, mas você vê que ela é uma minoria, né? Em relação aos outros animais peçonhentes que existem. Essa é a abelha africanizada, a apismelífera, né? E ela tem realmente uma peçonha bem dolorida. Tem alguns animais que também são peçonhentos e a gente, às vezes, ouve pouco falar. Já ouviu falar de lacraia? É um bichinho que vive, assim, na terra, no folhiço de um quintal, embaixo de pedras. Algumas espécies, elas são mais peçonhentas do que outras, tá? Algumas espécies, elas têm uma peçonha mais agressiva, mais dolorida, causam irritação muito forte. Outras, nem tanto. Mas como a gente não tem como saber quem é quem, qual é qual espécie, é melhor você evitar o contato com a pele, tá? Porque ela vai, dependendo da espécie, ter uns dentinhos aqui também, próximos da boca, que ela enfia na pele, injeta essa peçonha, e vai causar bastante dor, bastante uma ferida, como se fosse uma queimadura. E aí, quem já se pelou, né? Que a gente fala assim no popular, quem já se pelou na lagarta de fogo. Ave Maria, que dó, hein? Por que a lagarta de fogo é peçonhenta? Porque esses espinhos que ela tem nas costas, no corpo todo, eles entram na pele. Então, quando a pessoa encosta a pele numa lagarta de fogo, esses espinhos, eles entram, e aí vão injetar essa peçonha lá dentro da sua pele. Então, esses acidentes com a lagarta de fogo, apesar de não serem tão comuns, principalmente hoje em dia, né? Que, infelizmente, a gente está perdendo áreas verdes dentro da cidade, as cidades estão cada vez menos verdes, então a gente tem menos contato com esses bichos. Mas essa é uma parte ruim, né? De não ter contato com esse bicho. A parte boa é que causa muitas dores, muita inflamação. Em casos graves, pode ficar, né? Se a pessoa for alérgica, por exemplo, ou se ela tiver contato com muitas lagartas, pode ficar bem grave a situação. Muita dor mesmo. E aí, eu achei esse texto, eu achei importante a gente ler juntos esse texto, né? Os principais causadores de acidentes com animais peçonhentos no Brasil. Isso eu tirei de uma cartilha sobre acidentes com animais peçonhentos do Instituto Vital Brasil. Está nas referências, tá? Quem tiver curiosidade de ler o material completo, tem bastante referências aí nesse último slide. Vamos ler juntos. Olha, no Brasil, são registrados aproximadamente 110 mil acidentes ocasionados por animais peçonhentos por ano. É muita gente, né, pessoal? Se você pensar que 110 mil no ano, é muita gente sendo acidentada, sendo envenenada por animais peçonhentos, né? De maneira geral, os acidentes são classificados em leves, moderados ou graves, de acordo com os sintomas apresentados. Então, não é nem o bicho, o animal que causou o acidente. É como o corpo reage. Como vocês já devem saber, cada pessoa tem um organismo diferente. Então, a reação, ela pode ser diferente também. Claro que alguns animais vão ser mais perigosos, por si só, mas tem também esse viés da saúde e de como o corpo da pessoa reage. O tratamento varia, ó, continuando aqui o texto, o tratamento varia em função da gravidade do acidente e é realizado em ambiente hospitalar com utilização de soros específicos e outros medicamentos. Então, gente, tem muitas coisas que o pessoal fala sobre picadas de insetos, picadas de cobra, que às vezes são um saber popular que muitas vezes o saber popular tem razão, mas tem algumas coisas que não tem razão, tá? Então, é importante você procurar ajuda especializada. Não estou aqui desvalorizando o saber popular, é importante, muitos remédios vêm de substâncias que antes eram tomadas no chás, concordo, mas tem algumas coisas que o pessoal inventa e que não são corretas. Então, a gente precisa procurar ajuda especializada, tá? A identificação do animal que causou o acidente é importante para o sucesso do tratamento. Vocês já devem ter ouvido falar de soro antiofídico, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa for picada por uma cobra coral, estou dando um exemplo aqui, e ela toma um soro de jararaca, pode ser que o quadro dela piore ao invés de melhorar. Então, é importante ter a identificação do animal que causou o acidente. Certo? Bora lá. Alguns exemplos agora dos principais causadores de acidentes no Brasil. A abelha africanizada, como a gente já viu há alguns slides atrás. O nome científico dela é Apis melífera, né? É uma abelha que tem mistura de algumas espécies, ela é híbrida, né? E, quando ela pica uma pessoa, vai causar dor local. Então, é um local que vai ficar doendo bastante. A ferroada da abelha dói bastante. Quem já tomou aí, deve saber do que eu estou falando. A sensibilidade vai depender de cada organismo, lógico, e também depende da quantidade de picadas. Mesmo se a pessoa não tiver alergia à abelha, ou a insetos em geral, se a pessoa é ferroada por um enxame, ela vai ter várias ferroadas no corpo todo e o corpo pode entrar num estado de choque, né? É como se a pessoa... Os sistemas todos, eles entram em choque e começam a parar. Então, é um chamado choque anafilático, né? É uma mega alergia, digamos assim, pelo corpo inteiro. Então, se a pessoa tiver contato com um enxame de abelhas, é urgente, hospital correndo, certo? Outra coisa importante, chamos na primavera, né? Eu acredito que quando esse vídeo for exibido, que não é necessariamente hoje, quando eu estou gravando, nós ainda vamos estar na primavera, lógico. E essa é uma temporada que ocorre muitos enxames de abelha. O que é um enxame? É quando a abelha rainha, né? Por alguma razão, ecológica, qualquer razão ali, ela decide trocar o ninho de lugar. Estou falando em palavras gerais, tá, gente? Então, aquela colmeia, ela vai mudar de lugar. Ela sai daqui desse lugar para outra árvore ali, ou então ela sai do lugar para procurar onde ela vai parar. Nesse processo de trânsito, né? Quando a colmeia está voando toda junta, é o que a gente chama de enxame. E é super perigoso entrar em contato com o enxame, tá, gente? O enxame é o momento onde a colmeia está na defensiva. Sabe quando uma pessoa está na defensiva, que qualquer comentário seu, a pessoa já lhe dá uma resposta agressiva? A resposta agressiva que a abelha sabe fazer é ferroar, né? Então, durante o enxame, que acontece muito nesse período de primavera, ou em transições climáticas, quando o tempo está frio e começa a esquentar, ou quando o tempo está quente e começa a esfriar, enfim, as abelhas fazem bastante enxame, e é bom a gente ficar muito alerta. Se um enxame parar na sua casa, liga para os bombeiros, tá, com urgência para poder ver como proceder, porque ser ferroado por um enxame é muito perigoso. Aranhas. Trouxe alguns exemplos, né? A aranha armadeira, ela causa muitos problemas aqui no Brasil. O nome científico dela é foneurítria. Olha só. Por que tem esse SPP aí no final? Porque não é só uma espécie. São algumas espécies consideradas armadeiras. A consequência dessa picada da aranha é dor no local, febre, taquicardia, então o coração começa a acelerar. A pessoa pode ter enjoo e vômitos, né? Procurar atendimento com urgência, porque como o coração começa a acelerar muito, se a pessoa tiver alguma tendência a infartar, por exemplo, ela pode ter essa consequência aí. E ela é grave principalmente com crianças e com idosos. Certo? Outro exemplo é a aranha marrom. Também são várias espécies do gênero Loxoceles. E aí que tem um problema grande, ó, gente. Quando essa aranha pica, a pessoa não sente. Não tem dor no lugar da ferida, no lugar da picada. E aí o que acontece? Esse veneno, ele fica ali agindo, ó, por dias e dias e dias. E aí daqui a alguns dias, é que começa a aparecer uma ferida. Começa geralmente com uma bolha. E aí essa bolha estoura. E vai a ferida crescendo. Por quê? O veneno das aranhas marrons, ele é necrosante. Ele causa um apodrecimento da pele. Olha só que terrível. Em alguns casos graves, se não for tratado, a pessoa pode perder um dedo, pode perder uma mão. Então, acidentes com a aranha marrom são bem perigosos nesse sentido. Não chega a levar à morte, mas a pessoa pode perder um membro. Imagine. Escorpiões. E aqui eu trouxe dois exemplos que são muito comuns em Feira de Santana. Feira de Santana, basicamente, os acidentes que acontecem com o escorpião são com esses dois sujeitos aí, ó. Os escorpiões amarelos, que aqui em Feira tem duas espécies. O Titius Serrulatus e o Titius Stigmurus. O Serrulatus, ele tem essas costas, olha só, bem marronzinhas. E o Stigmurus, ele tem uma linha marrom nas costas, enquanto o restante das costas é amarela. Só que assim, é um alívio. Não sei se eu posso dizer que é um alívio. Apesar da gente ter muito desse escorpião aqui em Feira, ele não causa acidentes graves. A grande maioria das pessoas picadas por esse escorpião, ela só vai ter dor no local e febre. Muita dor, né? O local dói bastante, mas não mata. Então assim, ufa, né? Graças a Deus não mata. Mas infelizmente, vez por outra, a gente ouve falar de acidentes com esses escorpiões aqui em Feira de Santana. O problema pode ficar grave se a pessoa picada for um nenenzinho, uma criança muito novinha, ou um idoso já, né? Ou pessoas com doença cardíaca. Porque como ele causa uma aceleração no coração, o coração pode sofrer nesse sentido. Mas assim, é bom a gente ficar atento, né? Apesar de não ser grave, é bom ficar atento. Cascavel. Eu ouvi falar de cascavel? São algumas espécies do gênero crótalus que existem aqui no Brasil, Estados Unidos, México, então em toda América, todo o continente americano tem essa cobra. A picada em si, ela é em dolor. Então a pessoa até sabe que foi picada, né? Porque ela sente aquela porrada, aquela pancada, no local onde ela foi picada. E imediatamente o local fica formigando. Então a pessoa não sente dor ali. Só que o problema é que esse veneno entra na corrente sanguínea, e ele começa a causar vários problemas no corpo. A pessoa vai ter sondolência, ela vai ficar com dificuldade de abrir os olhos, Então, muitas vezes a pessoa é picada por cascavel e é confundida com uma pessoa que está bêbada. Certo? Então é muito perigoso isso. Às vezes a pessoa acha, ah, está bêbada, larga essa pessoa aí, bebeu demais. E na verdade ela foi picada por uma cascavel. A pessoa sente náusea, cefaleia, que é dor de cabeça. Tudo isso são sintomas que, para quem está assistindo, é uma pessoa que parece muito estar bêbada. O problema é que isso está ali estragando o corpo da pessoa por dentro, e em casos mais graves, a pessoa começa a fazer urina, fazer xixi escuro, aquele marrom bem forte. E isso é um sinal de que os rins estão falhando. Então em casos graves, pode levar à morte. Se a pessoa sabe que foi picada pela cascavel e deu tempo dela sinalizar alguém, soro. O soro tem que ser aplicado quanto antes. O problema é que se a pessoa demora alguns minutos para conseguir contato com alguém, ela vai começar a ter esses sintomas de uma pessoa que está bêbada. E aí muitas vezes o atendimento fica atrasado. A jararaca também são várias espécies de jararaca, do gênero Botrops. No lugar da picada, tem dor, inchaço, o lugar fica roxo. A peçonha vai fazer o sangue ficar bem líquido, bem fluido, e isso aumenta a quantidade de hemorragias. Então a pessoa começa a sangrar pelos olhos, pela gengiva, pelo local da picada começa a minar sangue. Se ela tem algum arranhão no corpo, começa a sangrar também, pela genital, pela boca, enfim. A pessoa começa a sangrar por vários locais. se o soro não for aplicado, os rins param e a pessoa pode chegar à morte. A coral também, são várias cobras do gênero coral, do gênero Micrurus, são consideradas corais. Muitas são peçonhentas, algumas não são. No lugar da picada, fica dolorido, bastante dolorido. E essa é uma peçonha que tem a capacidade de paralisar músculos. Para a gente respirar, a gente usa um músculo bem grandão aqui, chamado diafragma. E aí, na maioria dos casos que a pessoa morre por picada de coral, é porque esse diafragma, ele para de funcionar. E a pessoa, ela tem uma parada respiratória. Então a pessoa morre sem respirar, certo? Então o soro tem que ser aplicado quanto antes. Para finalizar, vamos assistir um videozinho que explica um pouquinho sobre como proceder em caso de acidentes com animais peçonhentos. Certo? Salve, galera, outdoor. Tudo bem? Meu nome é Rafael Barbarotto, sou bombeiro há 10 anos. Eu trabalho no grupo de operações de socorro tático, o GOST. O GOST é uma tropa especializada do Corpo de Bombeiros do Paraná. E uma das nossas especialidades é o atendimento em ambiente de montanha. Eu fiz esse Instagram para dividir um pouco da minha experiência como profissional de resgate com vocês. E dessa forma, vocês precisarem cada vez menos de mim. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, lá no meu Instagram você vai encontrar informações sobre o ambiente outdoor, sobre segurança, prevenção e emergência nessas situações. E hoje a gente vai falar sobre incidentes com animais peçonhentos. Agora, no início da primavera, com os polinizadores mais ativos, os animais peçonhentos e os outros animais em geral também vão ficar mais ativos. E pode ser mais comum o encontro com eles. O que é mais comum na nossa região, principalmente no ambiente remoto, é o acidente com cobras e aranhas. Também existem outros animais, porém os procedimentos não vão variar muito. Tem mais o que não fazer do que o que fazer nessa situação. Vamos deixar claro que é mais comum você se acidentar com um animal doméstico do que com um animal peçonhento. Porém, como a gente está invadindo o ambiente deles, a gente está invadindo a casa deles, pode ser que aconteça, sim, algum acidente. É mais comum que esses acidentes aconteçam fora da trilha. Portanto, é importante você permanecer na trilha. Tenta evitar o varamato, porque é ali que a cobra vai estar escondida, é ali que a aranha vai fazer sua teia. E é nesse momento quando você invade o espaço deles que pode acontecer um acidente. Então, a primeira coisa que eu devo fazer a partir do momento que eu me acidentei, que eu fui atacado, fui picado por algum animal desse, é eu identificar o que que me picou, o que que me mordeu, o que que me arranhou. Eu preciso capturar esse animal? Eu preciso matar esse animal? Eu preciso levar ele junto? Se você conseguir levar ele junto, é interessante. Agora, você vai levar uma cobra junto com você, na sua mochila? É perigoso, não precisa, não precisa matar o animal. Hoje em dia, você pode simplesmente tirar uma foto dele e mostrar para o médico que vai te atender. O que que é importante nesse tipo de situação? Identificado o que que aconteceu? Identificado o animal com que você se acidentou, então a gente precisa evitar que a situação piore. O tempo resposta do atendimento hospitalar é muito importante nessa situação. Então, o tempo que você vai levar para você chegar até o hospital é o que conta. No mundo perfeito, no ambiente urbano, o que que seria o ideal? O ideal seria você não se esforçar muito, você ser encaminhado num carro, numa ambulância, numa maca, até o hospital. Porém, lá na montanha, isso não é possível. Então, o que que você pode fazer nessa situação? Sempre que você estiver num ambiente remoto, andar pelas suas próprias pernas vai ser sempre mais rápido. A dor pode ser um impeditivo, mas você vai ter que resistir a isso. Para você chegar mais rápido até a base da montanha e de lá você poder acionar um serviço de emergência, se você já não tiver acionado, ou entrar no seu próprio carro e ir para o hospital. O tempo resposta do atendimento hospitalar é o mais importante nessa situação. Então, para você reduzir o teu tempo, desça a montanha da forma mais segura que você puder, o mais rápido que você puder. Enquanto você ainda consegue andar pelas suas próprias pernas, você vai passar mal, você vai sentir dor localizada, você pode se hidratar, mas evite toda e qualquer medida caseira que ou qualquer outro experto especialista da trilha vai te falar. Não corte o local do ferimento, não passe nada no ferimento, não sugue e guspe o sangue, não faça sangramento, não faça nenhum remédio alternativo, não passe comida, açúcar, pó de café, urina, nada disso. Isso só vai piorar a situação, vai fazer você perder tempo e o que você precisa é chegar no hospital. Então, o que fazer no momento zero do acontecimento do acidente? Primeiro, liga para o serviço de emergência, liga 193, informa onde você está e fala com o serviço de emergência o que que te aconteceu, qual bicho te mordeu, qual bicho te picou, qual foi o acidente que você sofreu com que tipo de animal, como você está se sentindo e qual é a sua condição de caminhar até a base. Dessa forma, o recurso vai ser planejado, ou ele já pode estar lá te esperando, ou ele já pode subir para te encontrar, ou, se possível, se houver teto, se a condição climática for favorável, você pode sim ser retirado por aeronave, já que o tempo e a resposta é muito importante. Então, você quer saber o que fazer no momento que você sofreu um acidente do animal peçonhento? Existe um telefone do Centro de Controle de Envenenamentos. É lá que eles vão te orientar exatamente sobre quais são os sintomas que você pode vir a ter e o que você deve e não deve fazer nesse momento. Como nas nossas serras, já foi comentado, existe sinal de celular muito bem, quase na serra inteira, você pode ligar no telefone 0800 410 148. Esse é o Centro de Controle de Envenenamentos, que também serve para acidentes com produtos biológicos, acidentes com animais peçonhentos, eles vão te orientar, o serviço funciona 24 horas por dia. E não deixe de avisar o serviço de emergência sobre a sua situação e o que você está fazendo. Se você vai continuar descendo, se você precisa esperar o serviço aeromédico, eles também vão te orientar nessa situação que você deve fazer. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu não comentei, deixa aí nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram que eu respondo para você. Obrigado. Até a próxima. E aí, para finalizar, pessoal, vamos ficar atentos sobre esses acidentes com animais peçonhentos. Como vocês viram aí, se aconteceu o acidente, procura ajuda especializada. Tá bom? Essas foram as referências que eu usei para produzir essa aula para vocês. A gente se vê semana que vem. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.